Caos na saúde de Ribeirão. Além da demora no atendimento no pronto-socorro central e na UPA da 13 de maio, pacientes registraram as condições das unidades. No pronto-socorro, os bebedores estavam interditados com sacos de lixo. O tempo de espera para consultas chegou às 5 horas. Já na UPA, os banheiros estavam interditados. Os pacientes, além de aguardar o atendimento, precisaram esperar a liberação de uma cabine para o uso. A Prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição.